e fala pessoal ligado aqui no canal dg explica sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos fazer aqui a avaliação do smartwatch evo w46 é um smartwatch que eu já venho testando algum tempo e vou passar para vocês o que eu acho deste smartwatch o que que ele pode oferecer de ponto negativo positivo inclusive na função esporte fazemos um teste aqui na função esporte e vou passar para vocês se dá para confiar nos dados coletados por esse smartwatch você que tá chegando agora aqui no nosso canal tem um botãozinho vermelho aqui embaixo quero te pedir humildemente aí para você se inscrever no nosso canal ativar o Sininho para receber todas as notificações e claro deixar o like se for um vídeo que te agradou tranquilo não custa nada para vocês para mim é muito importante galera iniciando aqui o vídeo eu quero falar um pouco sobre o acabamento do w46 gostei muito do acabamento muito bem acabado levando sempre em consideração o custo desse smartwatch um alumínio de boa qualidade uma tela bem acabada não tem rebarba não solta né o problema sempre desses smartwatch desses modelos aqui é que com o tempo a tela pode soltar não me parece que que isso aconteça ou vá acontecer com o w46 porque é um smartwatch que me parece muito bem feito mesmo é para ser bem sincero já testei diversos smartwatch nesse nessa modalidade aqui de 44 milímetros como T500 e por aí vai e é um dos mais bem acabados ele não tem a função de ligação de atender de fazer a ligação né você pode ver que não tem microfone isso torna ele aí pelo menos segunda fabricante um IP68 à prova d'água o que fica ainda mais interessante um smartwatch com isso porque você pode nadar com ele tranquilo então isso aí já é show de bola eu gostei bastante do acabamento do conforto pulseiras não entra muito em detalhe porque pulseiras vocês podem trocar ele utiliza pulseira de 44 milímetros elas não ficam soltando ela fica bem presa aqui não também que aquela pulseira que agarra na hora de tirar então isso aí ponto positivo para o w46 falando um pouco aqui é das funções e inclusive é um smartwatch que você pode colocar sua foto na tela coloquei aqui a logo da minha loja de roupas acessórios aonde vocês encontram este e outros modelos de smartwatch tá bom então isso aqui agrega mais valor ao produto vou mostrar daqui a pouco para vocês como você coloca a fotinha aqui na tela e as outras face disponíveis no aplicativo fitcloud pro tranquilo passando para baixo a gente tem aqui um resumo né um atalho de algumas atividades por exemplo aqui você tem o código do smartwatch o nível de bateria que é um outro ponto positivo do w46 eu fiz uma atividade com ele na parte da da manhã e ele estava totalmente carregado tá bom ele de manhã eu fiz a atividade e hoje ó agora já é bem de tardinha ele tá na metade o que que eu posso dizer para vocês em relação à bateria ele está durando em torno de três a quatro dias claro depende muito do uso de cada pessoa se você ficar conectado o dia todo eu creio galera que pelo menos dois dias ele vai durar tá bom agora ficar ali conectando desconectando creio que de três a quatro ou até cinco dias aí beleza mas é um esporte que me surpreendeu bastante na questão da bateria e para mim é um ponto positivo porque esse mas o que dura um dia sinceramente não dá né deixa muito a desejar aqui tem um despertador né aqui os dois meninos ele conta com o menu coméia para quem gosta eu particularmente não gosto acho bem rápido já testei outros smartwatches com o ivo 12 e ele se mostrou muito rápido menu coméia a tela né muito grande ó sensação ainda a tela infinita isso dá muito valor bom né não tem aquelas bordas que deixa um smartwatch feio então muito interessante só que tocando aqui nos ícones ó ele não responde mas isso aqui é perfumaria tocando aqui da esquerda para direita ele tem um atalho de esportes e aqui eu senti a falta de um registro né porque a gente faz as vezes uma atividade e geralmente aqui na no último exercício aqui embaixo fica registro dos esportes ele não tem aí essa função para cima ele mostra as mensagens WhatsApp Facebook Instagram suas principais redes sociais como eu falei ele vai notificar apenas de ligação ele não tem a possibilidade de atender uma outra dúvida da pessoal e aí DG como que chega as mensagens se alguma receber uma mensagem grande ele vai me mostrar toda a mensagem pessoal olha só essa mensagem é uma mensagem bem grande ó e ele mostrou ela a mensagem inteira e aí eu tenho a possibilidade de excluir a mensagem ó eu posso tocar na mensagem excluir e se eu for lá embaixo eu posso excluir todas de uma vez então bacana isso aí notificações nota 10 para o W46 aqui já tocando da direita para a esquerda eu vou só trocar o menu aqui porque esse menu é bem complicadinho de mexer agora sim da direita para a esquerda nós temos um menu e aqui a gente vai vai ter um registro de uma atividade essa atividade eu fiz hoje ele me mostrou 1871 passos 109 calorias gastas e uma quilometragem de 1.44 vou mostrar para vocês aqui no aplicativo que é o Fit Cloud Pro aonde eu fiz já a sincronização e a conexão e um comparativo com o Strava então eu já fiz aqui a sincronização com o aplicativo e ele me mostrou aqui no aplicativo que realmente eu consumi 109 calorias 1.41 quilômetro e 40 metros tá certo isso aqui é um ponto vírgula 40 tá pessoal não é um e quatrocentos não e aqui o objetivo que eu tinha colocado oito mil passos não alcancei tá certo então olha só o comparativo é com ele o espaço e o Strava o Strava ele marcou um 240 e o smartwatch 1040 então deu em torno aí de 200 metros de diferença é um smartwatch que não conta com GPS pessoal então não dá para esperar muito mas apesar disso eu acho que dá para levar em consideração que para fazer uma caminhada ele vai sim quebrar um galho tá certo não dá para cobrar um smartwatch aqui na média de 300 reais que ele faça a mesma coisa de um Apple Watch aí na vida tranquilo é preciso a gente ter essas noções aí beleza e ele sincroniza aqui pessoal com o Google Fit mas eu não tenho a possibilidade de compartilhar aquele trajeto né pessoal sempre gosta de compartilhar aquele trajetinho aqui não tem a possibilidade o que eu consigo compartilhar apenas os passos a quilometragem a caloria então eu venho aqui clique em compartilhar e eu posso fazer assim compartilhamento da minha atividade porém não vai mostrar o trajeto tranquilo então na função esporte eu gostei tem aqui várias atividades yoga tênis pular corda elíptico futebol é tênis de mesa ciclismo basquete caminhada e corrida não tem musculação e não tem natação apesar de ser um smartwatch a prova d'água como fala aí o vendedor mas vai quebrar assim um galho aí nessa função esportiva abrindo aqui o aplicativo nós podemos é colocar nossa essa foto na tela é uma possibilidade que muita gente gosta de estar né colocando a sua foto uma imagem caso vocês queiram vocês vem aqui ó eu escolhi a minha imagem da minha foto e você define como mostrador do relógio ele vai fazer a sincronização e olha aí sincronização terminada essa tela muito grande fica muito bacana então você tem uma loja e você pode dar essa personalizada e aqui no aplicativo aplicativo nós temos outras já pré-definidas caso vocês queiram também fazer a troca das watch face o aplicativo é simples mas ele atende aí o necessário beleza passando aqui agora para as funções do smartwatch aqui sim vai ficar o registro da atividade monitor de sono uma função aqui de respiração é uma tendência dos smartwatch a terem a cada dia que passa mais funções de saúde eu fiz isso pessoal vários testes em relação a batimentos e a pressão arterial e ele sempre monitorou minha pressão 11 por 7 11 por 8 minha pressão é estável é sempre essa aí então me pareceu uma coisa confiável e também na questão da temperatura sempre marcou a 36.49 graus 35 36.50 ficou sempre nessa média aí nem muito muito acima e nem muito abaixo então também acho que sim dá para confiar nesse smartwatch oximetro não testei e cg não testei music player testei e gostei pessoal vocês podem ver aqui que ele atende bem ó e poderia ter a função aqui de aumentar e diminuir o volume não tem mas tem a função de voltar a música de e pausar e dar o play ó então é bem sensível ele dá uma vibrada quando você toca ó atende aí e tranquilamente dá para fazer aí né é bem legal é bom é na próxima parte nós temos aqui uma função feminina não tá ativada e as funções esportivas novamente o clima da cidade aqui tá marcando 24 graus ensolarado né ele pega os dados do telefone despertador outras funções aqui de marcador de tempo temporizador as mensagens como eu já mostrei para vocês ele dá uma vibrada e acende a tela quando chega mensagem função encontrar telefone para aquele pessoal que sempre vive perdendo telefone aí aqui isso é importante né isso aí ajuda demais o brilho da tela ajustável bacana gostei no sol dá para ver tranquilo aqui o modelo smartwatch o tema você pode mudar mas aqui no caso é o menu coméia e o menu de lista você pode desligar o smartwatch você pode resetar o smartwatch e aqui mais algumas configurações temos aqui a linguagem já está em português exibição de tela para você mudar aqui as watch face já tem algumas pré-definidas eu gosto muito dessa tá bom deixa eu voltar lá agora a intensidade vibração de sempre no três eu acho muito legal quando o smartwatch tem essa possibilidade estilo do menu tem o comédio tradicional já mostrei para vocês também e o sistema do smartwatch que é resetar mostrar aqui o código novamente então pelo custo-benefício pessoal eu recomendo muito esse W46 em outros testes que eu fiz como o T500 ele se mostrou um smartwatch bem eficaz principalmente na questão da bateria é uma coisa que sempre pessoal fica para trás né dura só um dia e aí fica incomodado mas é um smartwatch que tende a durar aí pelo menos dois a três dias no mínimo você é conectado e oferece funções bem legais um acabamento interessante você pode trocar as pulseiras eu não entro muito nos detalhes de pulseira pessoal porque pulseira vocês podem trocar e é uma pulseira que ela entra um pouco é aqui agarradinha então ela não fica soltando mas também não é aquela pulseira que você tem dificuldade para tirar ela desliza facilmente em outros smartwatch que eu já testei você vai tirar a pulseira e ela agarra essa aqui ela entra bem lisa mas não fica soltando tá caso vocês queiram aí a pulseira de 44 milímetros claro para o W46 olha aí como que fica legal com a pulseira milanesa de metal caso vocês queiram comprar aqui na nossa loja pessoal ele já vai com essas duas pulseiras tranquilo fica bem aí melhor do que vocês comprarem as pulseiras separadas então é se eu pudesse dar uma nota aqui para o Ivo W46 eu daria uma nota 8 acabamento dele é muito bom tá certo é duração de bateria me agradou demais é um smartwatch que ele vai ser bom para quem vende e para quem compra porque sempre a gente que fornece os produtos é uma reclamação constante duração de bateria então isso aqui não vai ser uma reclamação as funções tem e funcionam aparentemente como eu sempre falo função de saúde a gente tem que levar aqui em consideração que isso aqui não é um equipamento médico então isso aqui é para auxiliar vocês aí né a gente não pode levar aqui a ferro e fogo não tá bom a tela excelente gente aquela sensação daquela tela infinita não tem as bordas o atifes muitos atifes legais inclusive você pode personalizar a tela isso aí para mim nota 10 tá e o resto pessoal é só comprar e usufruir aí do seu smartwatch da melhor forma como eu disse não conta com gps então na função esporte pode ser que ele deixe um pouco a desejar mas pelo teste que eu fiz aqui em relação ao estrava de 200 metros diferença na caminhada eu acho que né levando em consideração por não ter gps tá bom demais beleza vocês quiserem acrescentar alguma coisa caso que não deixar outra dúvida aqui embaixo tem uns comentários vocês podem deixar aí tranquilo você que ainda não é inscrito nosso canal tá chegando agora aqui tá caindo de paraquedas botãozinho vermelho aí você pode se inscrever aqui no nosso canal não esquece de ativar o Sininho para receber as notificações e claro deixar o like para fortalecer eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo se Deus quiser tranquilo valeu e tchau